Olá, eu sou a professora Natália, sou mestranda da área de educação e também sou pedagoga da rede pública. Estou aqui hoje para apresentar o artigo professores criativos da sala de aula para o Instagram. E por que esse nome? Bom, esse nome surgiu porque eu senti que no ano de 2019 muitos professores resolveram criar uma página educativa no Instagram para passar conhecimento, para trocar experiências, para compartilhar o que eles estavam fazendo dentro de sala. E aí, com o objetivo de reunir esses professores criativos, inovadores, que estavam adentrando aí nas redes sociais, eu pensei em criar também uma página, rede professores criativos, para reunir esses professores no ambiente. Bom, e o objetivo da rede é realmente juntar professores de diferentes lugares, diferentes partes, para trocar experiências e compartilhar o que eles estão fazendo nas escolas. Bom, o resumo do artigo. O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições do Instagram para a inovação das metodologias de professores da educação básica que buscam engajar e interagir em rede. Bom, nós já sabemos que os nossos alunos são alunos tecnológicos, alunos do século 21 que estão já imersos a esse mundo tecnológico. Os nossos professores, eles também devem estar em contato com as redes onde os alunos estão. A relevância deste trabalho está na análise das novas tecnologias digitais em destaque à rede social, o Instagram, para a produção de conteúdo de mídias e engajamento de professores de várias partes do Brasil. Bom, atualmente na nossa rede, nós temos professores de vários lugares, de todas as regiões brasileiras. E o interessante é que o professor que está nas capitais, ele também troca a experiência com aquele professor que está trabalhando aí nas áreas rurais. Então, nós temos aí uma diferença e ao mesmo tempo nós temos particularidades semelhantes para a produção de conteúdo de mídias e engajamento de professores de várias partes do Brasil, como eu disse, que buscam inovar em sua prática, incentivando e valorizando o trabalho de outros professores por meio da rede Professores Criativos. Grupo criado pelo aplicativo do Instagram com o objetivo de valorizar e compartilhar práticas e experiências inovadoras realizadas pelos professores professores dentro e fora da sala de aula. Bom, nós já sabemos que os professores, eles realizam várias experiências, várias atividades, várias metodologias para atrair o seu público, para ensinar com qualidade dentro da sala e também fora da sala de aula, porque nós temos professores dentro da rede que não estão dentro da sala de aula, mas estão nas aulas particulares em casa, estão aí trabalhando com projetos. Então, nós temos diferentes formas de reunir conhecimento e trocar experiências. Tais conteúdos são produzidos e editados por meio de aplicativo de edição Canva, onde os professores transformam suas aulas em conteúdos midiáticos para atrair públicos de diferentes faixas etárias, fora do ambiente escolar. Nós sabemos que para produzir conteúdo demanda um tempo, demanda trabalho, então os nossos professores, eles também estão ali na tela, estão ali no Instagram produzindo conteúdo, sendo realmente influenciadores ali de opiniões. Então, nós temos ali alguns aplicativos que nós utilizamos para produção de conteúdo, né? Produção aí de cartaz, produção aí de banner. Então, os professores, eles utilizam o Canva, que eu trouxe aqui, mas além do Canva, temos outros aplicativos também. A metodologia empregada para elaboração deste artigo corresponde à bibliografia baseada na aprendizagem compartilhada. Tecnologias digitais de informação e comunicação para professores e alunos do século 21. Bom, aqui eu apresento para vocês a página do Instagram. Quando eu comecei a escrever esse artigo, no início de 2020, a nossa página estava aí com 130 publicações e 4.678 seguidores e 62 professores sendo seguidos. A nossa página, ela vem crescendo muito rápido e acredito eu que por vários motivos, principalmente porque em 2019 os professores começaram a criar várias páginas educativas dentro do Instagram, porque eles sentiram aí que eles conseguiam captar várias pessoas ao mesmo tempo com uma postagem e também porque em 2020 nós tivemos a pandemia e por esse motivo vários professores tiveram que entrar nesse meio tecnológico. Bom, como eu disse para vocês, o objetivo da nossa rede é realmente valorizar e compartilhar as práticas e experiências inovadoras realizadas pelos professores dentro e fora da sala de aula. Esses professores que estão aí buscando diferentes formas de alcançar e interagir com seus alunos, mas não só com os alunos, com outros professores também. A rede de professores criativos do Instagram foi pensada para reunir esses professores, como eu disse anteriormente, que perceberam no Instagram uma maneira de pensar fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa? Hoje em dia nós ouvimos muito essa expressão, mas o que é pensar fora da caixa? Bom, pensar fora da caixa é, indica alguém com um novo pensamento que propõe solucionar o problema de maneira criativa, não utilizar ali a mesma forma padrão aí para resolver todos os problemas. Não, é pensar numa outra maneira, é pensar de uma forma que talvez você não pensaria aí em alguns anos atrás. Os professores criativos, eles sempre pensam fora da caixa, eles sempre buscam maneiras diferentes de solucionar os problemas. A educação pós-pandemia, ela precisa ser modificada, ela precisa ser aí repensada. E a forma de pensar fora da caixa, a expressão pensar fora da caixa, ela está muito atrelada a isso. Nós precisamos reinventar a educação, isso é certo, isso todo mundo já sabe. Considerações finais. Ao compartilhar seu conteúdo, o professor se torna o produtor mediador das práticas que orienta e também aprende com seus alunos. Por meio da interação e das trocas existentes na relação com o outro colaborativamente, nesse contexto, o aluno aprende com seus professores e vice-versa. O aluno ensina e compartilha o que aprendeu com o outro, transformando assim o seu conhecimento em ação e exercitando o próprio aprendizado, questionando, resolvendo problemas, se desafiando e desafiando o outro, dialogando e participando ativamente da construção do seu próprio conhecimento. Bom, os alunos vendo que o seu professor está melhorando a sua prática, ele está compartilhando algo que realmente deu certo e que pode dar certo em outra realidade. O aluno, ele aprende com isso. Não só o aluno daquele contexto, mas todos os alunos. Porque se todos os professores resolvem trabalhar juntos, compartilhando, trocando conhecimento, buscando práticas que deram certo, o maior beneficiado com tudo isso é o aluno. O aluno, ele ganha muito com professores pesquisadores, professores criativos, professores, professores inovadores, professores que pensam fora da caixa. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão aqui, deixar também o convite para que vocês nos acompanhem na página da rede e também na minha página. Eu sou a ADM do grupo, junto com a professora Grazi. Então, eu deixo aqui a página da rede, arroba, rede professores criativos, e a minha página, arroba, professora Natália. Muito obrigada.